Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira, dia 8 de julho. Agora são meio-dia e 15. Tô ajeitando aqui o meu almoço. Tô atrasada, por sinal. Bem atrasada, porque agora já era pra gente estar almoçando. Mas eu tava gravando um vídeo pro TikTok de organização da cozinha que eu comecei ontem e não consegui terminar. Então eu fui terminar agora pra finalizar o vídeo. Eu atrasei o almoço, mas a minha cozinha, por um milagre divino, tá limpa e organizada. Até o chão eu limpei. Agora pra lá a gente já nem fala, né? Porque ali tá só o caos. Inclusive tô com uma bacia cheinha de roupa pra lavar, várias cargas de roupa também pra bater hoje. Segunda-feira, né gente? Então, tem muita coisa pra fazer. Você tá fazendo um caminhão? Os meninos, ó, os menores estão aqui brincando. Os maiores estão estudando. Não, você já tá cheio de pecinha já. Gente, esses meninos brigam o tempo todo. Por conta de tudo. É, mas ele também tá brincando, né Miguel? Você não pode tomar as pecinhas dele, não? Né? Não, você tem mais pecinha do que ele, Miguel. É? Óbvio que você pode ver o tamanho que o seu tá, o tamanho que o dele tá. Não, não pode pegar as pecinhas tudo, não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pois é. Ele ali tem pouquíssimas. Esbriga o tempo todo, gente, por causa de tudo. E a gente tem que ver qual que é a melhor maneira de lidar com isso, pra gente não cometer erros. Porque eu cometi erros, né, na educação dos meus mais velhos, que eu não quero cometer nessas, né? Mas, enfim. Eu tô aqui ajeitando o almoço. Vou tentar mostrar pra vocês aqui um pouquinho. Eu tô fazendo aqui um arroz. Feijão já tem pronto. É, tô fazendo aqui agora um arroz. Eu vou fazer brócolis. É, tomate, abobrinha. E vou fazer uma carne cozida. Mas a carne cozida não é pro almoço. Então eu vou deixar ela por último, porque se der tempo eu faço. Se não der, eu faço mais tarde. E pro almoço eu vou fazer um bife que o Marcos comprou ontem. Que a gente foi no açougue. Porque geralmente a gente compra os trem no açaí. Só que a gente não fez compras ainda. E não tinha carne mais nenhuma. Aqui, ó. Não tem carne. Isso aqui, ó. Presunto, pão de queijo ali em cima é feijão. Ali é o negócio que a gente comprou ontem aqui no açougue. Aí eu falei pro Marcos, não vamos comprar frango. Porque frango a gente compra no açaí. Vamos comprar umas carnes diferentes. Aí ele foi e comprou, acho que pernil. O outro bife ali, que eu não sei qual que é. Carne pra cozinhar. Aí eu peguei moela e fígado. Pra gente fazer aí durante essa semana. Que nós vamos no supermercado no final de semana. Inclusive, eu criei um grupo, né, no WhatsApp. Pra as migas mais próximas, mais chegadas. Daqui também, mas lá do Instagram. As minhas que estão sempre conversando comigo. E a gente tava conversando por lá. A respeito de economia, né. Que a gente tá compartilhando várias dicas. Aí, elas tavam falando, né. Pra gente deixar pra ir no supermercado. Acho que é entre o dia... Eu tenho que conferir depois. Mas é entre o dia 15 e o dia 25. Porque os preços são melhores. Porque no início do mês, eles aumentam os preços, né. Porque é pagamento, né. Então, eles aumentam. Eu vou me programar agora pra fazer as minhas compras agora. Depois do dia 15. Mais ou menos ali pelo dia 20. Pra dar uma economizada, né. Porque eu percebi isso mesmo, gente. Tipo assim, percebi, não lá. Eu já tinha ouvido falar, mas não dei muita ideia. Depois eu fui começar a ligar uma... Misael, vem cá. Vem cá. Depois que eu fui começar a ligar uma coisa na outra. Ver os preços, né. Das compras que eu fiz. Fui colocar... Só um minuto. Fui começar a bater preço, né. Datas, essas coisas. Falei assim, realmente. Então, agora eu vou passar a fazer compras ali pelo dia 20. Aí eu tenho que me organizar. Esse mês eu ainda vou... Antes do dia 20. Porque eu preciso comprar uns negócios. E não dá pra esperar. Só um minuto, Misael. E não dá pra esperar. Então eu vou lá comprar o que eu preciso de comprar. Mas, a partir do mês de agosto, compras depois do dia 20. Deixa eu posicionar o celular aqui. Que eu vou mostrando pra vocês. Eu fazendo o almoço aqui. E vou ver ali o que que o Misael tá querendo. Porque ele não pode gritar. Melissa dormindo. E o Marcos tá estudando. Olha só, gente. O tamanho e a grossura dessa cenoura. Eu não sei se vocês conseguem ter uma noção, ó. Mas é a maior cenoura que eu já vi na minha vida. E eu vou colocar cenoura e batata no meio da carne cozida que eu vou fazer. Mas eu vou deixar isso aqui por último. Porque eu não vou fazer agora pro almoço. Mas eu preciso de fazer a carne. Porque ela não está congelada, né? Ela tá fresca. Senão vai acabar estragando. Mas aí eu vou priorizar fazer isso aqui primeiro. Era pra eu ter adiantado as coisas pra semana. Ontem. Mas acabou que não deu tempo. Porque nós fomos no culto de manhã. E também fomos no culto à noite. Aí acabou que saiu tudo da rotina. Porque os meninos também não estavam aqui em casa. Então acabou que não deu tempo de eu adiantar as coisas. Então é fazer aqui agora. Eu gosto de tirar, gente, a casca. Da abobrinha. Sei que o pessoal não tira. Mas eu tiro. Eu prefiro sem, gente. Sem a casca. É. Mas eu como também com a casca. Mas prefiro sem. Eu acho que fica melhor. Oi, Misael. Eu não posso ir agora, não. Misael, eu tô fazendo almoço. Senão o almoço não sai hoje. Vem cá, você. Aí eu gosto de tirar a casca dela. Porque eu acho que fica melhor. E aí eu gosto. Tchau. 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 Vamos aqui, ó. Qual letra que é essa? A. De árvore. Árvore, né? Aqui, ó. A de árvore. Olha, árvore. Árvore. Árvore começa com A, né? Qual letrinha que é essa? B. B de? Banana. Então, ó. Banana. Ba. Banana. Ba. Banana. B. B de banana. B de banana. Né? Qual letrinha que é essa? C. C de? Cebola. 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 Olha, ó. Começa. C. Cebola. Começa com a letrinha C. Cebola. Ó. Cebola. 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 Qual letrinha que é essa? B. Não é não? D. Isso. D de? Dedo. Dedo. Ó. Dedo. Dedo. Dedo começa com a letrinha D. D. Dedo. Dedo. Qual letrinha que é essa? E. É de estrela. Então, estrela começa com a letrinha E. É de estrela. Qual letrinha que é essa? D. F. Isso. F de? Flor. Olha aqui, olha. Flor. Flor. F de? Flor. Flor. Tá falando inglês? Qual letrinha que é essa? D. G de? Você sabe o que é isso aqui? Água. Gelo. Gelo. Isso. Você vai falar. Então, é G de? Gelo. O que é isso aqui? Isso aqui é o gelo derretendo. Água. Tá? H. De? Helicóptero. Helicóptero. Qual letrinha que é essa? I. I de? Índio. Índio. Olha aqui, ó. Índio. Índio. J de? J de? J de? Joaninha. Joaninha. Então, J de? Joaninha. Você sabe o que mais que começa com a letra J? Jesus. Jesus. J de Jesus. Né? Então, é J de Joaninha. I de Jesus. I de Jesus. I de? I. Kiwi. 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 L. Quinta-feira, gente. Ou melhor, acho que já posso dizer que é sexta, porque agora já são, deixa eu ver aqui, 23h59. Então, ainda é quinta-feira. Marcos já foi trabalhar, as crianças estão dormindo e eu estou aqui trabalhando. Confesso pra vocês que estou trabalhando, obrigada. E a minha cabeça já não está funcionando muito bem. Então, ignorem. Eu estou naquele dia que eu queria deitar na minha cama e dormir pelo menos uns três dias seguidos, porque eu estou cansada. E olha que essa semana foi a melhor de sono dos últimos tempos, dos últimos acho que dois meses. Porque eu estou fazendo aqui agora o que era pra eu ter feito na segunda-feira. Mas, enfim, eu queria ter gravado esse vídeo mais cedo, essa parte aqui do vídeo mais cedo, mas acabou que não deu. As crianças estavam agitadas, vocês não iam conseguir ouvir nada do que eu estava falando. Não iam conseguir prestar atenção no que eu estava falando. E eu não consegui continuar gravando esse vídeo desde o dia que eu comecei, que eu nem sei mais que dia que foi, porque é realmente um negócio aqui que está frenético. A gente tem muita coisa pra eu fazer. E eu fui tentar gravar uns conteúdos pro TikTok e acabou que eu não consegui conciliar foi nada. Eu estou numa fase assim na minha vida que eu estou apagando incêndios. O pessoal acha que eu dou conta de tudo, mas não. Tem coisas assim que estão caminhando muito bem, mas tem outras que estão à beira do precipício. Então, eu estou ali meio que apagando incêndio mesmo. E eu queria vir aqui pra conversar a respeito de um comentário que eu recebi, não porque eu esteja querendo dar ibope pra esse comentário ou pra pessoa que fez esse comentário, até porque ela já está devidamente bloqueada do meu canal, porque não é a primeira vez que essa pessoa faz um tipo de comentário infeliz nos meus vídeos. Então, dessa vez eu resolvi bloquear porque eu não sou obrigada a ter esse tipo de pessoa aqui no meu canal. E qualquer pessoa que vier me desrespeitar nos comentários será bloqueada porque eu não sou obrigada a nada. O canal é meu, então eu não vou aceitar. E antes que as más línguas falem assim, ah, é porque a Marília não aceita crítica. Eu aceito crítica, gente. Hoje em dia eu tenho maturidade pra receber crítica. Inclusive, qualquer crítica que eu receber, seja ela construtiva ou destrutiva, eu vou parar pra analisar se aquilo que a pessoa tá falando faz sentido. Se fizer, eu vou ver o que eu posso fazer pra melhorar. Se não também, enfim, né, a gente ignora. Inclusive, até o Marcos, né, gosta de... ele já falou comigo a respeito disso. Eu xingo ele todo quando ele vem falar pra mim alguma coisa. E na hora ali eu xingo ele. Só que depois eu paro pra analisar e eu sou obrigada a confessar que ele tava certo. E o que me resta é tentar melhorar em relação àquilo dali. Né, mas eu sempre tô analisando os comentários que eu recebo aqui. Apesar de que as pessoas que estão acompanhando aqui, por mais que eu exponha a minha vida, eu não exponho aqui nem 10% da minha vida. É como se diz aquele ditado, da missa, vocês não sabem o terço. Tem muita coisa aqui, que às vezes tem coisas que eu queria, né, compartilhar, mas eu não posso. Porque nem todo mundo aqui que me acompanha gosta de mim. E eu não sei o porquê que tem pessoas que não gostam de mim que continuam me acompanhando. Mas enfim. Eu gravei o Mari Responde, foi o último vídeo que eu postei aí no canal. E teve uma das meninas que me perguntou o que eu fazia pra aliviar, né, pra sair do estresse. Porque ela gostava de ver filmes de romance e ler livros também, né, a respeito disso. Só que ela sentia que isso tava meio que atrapalhando o relacionamento dela com Deus. E eu falei pra ela que realmente atrapalha, porque é uma percepção que eu já tive. E eu não lembro se no vídeo eu falei que eu achava que era uma futilidade. Eu acho que eu falei. Tanto que a pessoa que fez o comentário no meu vídeo também, que eu nem lembro direito também, ao certo, quais são as palavras que ela usou lá. Mas pelo que eu me lembro, ela falou que, acho que era uma hipocrisia, eu falar que filme é uma futilidade e expor a minha vida aqui na internet. Fazer vídeos e que eu vivia uma farsa. Olha, e fora, e ela comprometeu assim, e fora que você tirou os seus filhos da escola. Eu acho que ela não me perdoa porque eu decidi fazer o que eu acho melhor para os meus filhos. Então, eu acho que ela se dói por conta disso. E, gente, o primeiro ponto aqui é uma coisa que eu não entendo. As pessoas, elas estão tão, assim, preocupadas, sabe, com a vida das outras pessoas, que eu fico me perguntando se essas pessoas têm vida, se elas têm o que fazer. Porque eu, gente, honestamente, com a quantidade de coisas que eu tenho para fazer, eu tô pouco... Me perdoe assim com o ajar que eu vou usar aqui agora, a forma que eu vou me expressar é só para vocês poderem entender. Eu tô pouco me lixando para o que as pessoas estão fazendo da vida delas, para as escolhas que elas estão fazendo. Porque, sabe por quê? Não é porque, às vezes, a gente não tem curiosidade, às vezes, porque aquilo ali que a pessoa tá fazendo a gente não concorda. É porque eu realmente não tenho tempo. Eu não tenho tempo para poder ficar me preocupando com o que as pessoas estão fazendo da vida delas, porque eu tô mal, mal conseguindo dar conta da minha, para eu ficar, tipo assim, né, me doendo com o que as pessoas estão fazendo da vida delas. Não é nem com a minha, não. É com a delas. Então, tipo assim, dificilmente vocês vão ver o meu comentário em alguma coisa da internet, seja para bom ou para mal. Para mal, vocês não vão ver. Para bom, então, é raramente. Sabe por quê? Porque eu praticamente não tenho tempo. O pessoal reclama muito comigo que eu não respondo o WhatsApp. Mas é porque, às vezes, eu vou pegar uma mensagem para responder, aí na hora que eu vou, eu li a mensagem. Aí, na hora que eu vou para responder, chega um menino demandando alguma coisa, eu tenho que ir lá. Aí, mãe, me limpa, mãe, tô com fome, mãe, isso aí, o pau tá quebrando, um tá mordendo, o outro tá brigando com o outro. Aí, para evitar, deu, abrir a mensagem, a pessoa ver que eu vi a mensagem e não respondi, achar que eu não respondi porque eu não quis, eu evito até de abrir mensagem. Tem mensagem, assim, de um ano, dois anos atrás no meu WhatsApp, que eu não respondo porque ainda não dá tempo. Eu, às vezes, eu vou responder alguém ali, porque eu priorizo aquele ali, tirar uns cinco minutinhos para poder responder. Mas se eu deixar para depois, já é. Então, tipo assim, gente, eu não tô preocupada com o que o Zô tá fazendo na vida deles porque eu não tenho tempo para isso. E eu acredito que se essas pessoas que estão aqui comentando, fazendo comentários maldosos a respeito da vida das pessoas, tivessem o que fazer, elas não estariam fazendo comentário, né, aqui. Porque eu sei, muita gente aqui que me assiste, não deixa o comentário, porque às vezes é corrido mesmo, tá assistindo pela televisão. E eu admiro muito também as pessoas que tiram o tempo da vida para te deixar um comentário bacana, porque eu sei que o nosso tempo é precioso. Então, eu não gastaria o meu tempo. Eu aconselho a quem tá assistindo também, quando estiver assistindo um vídeo de uma pessoa que alguma coisa que ela concordar, não perca o seu tempo indo ali fazer um comentário, né, que não precisa no vídeo da pessoa. Você pode falar algo que vai agregar na vida da pessoa, vai lá e comente, que seja uma crítica, mas saiba a forma que você vai falar com a pessoa. Sabe, então, continuando, eu até falei, né, no vídeo lá que... Ela perguntou, né, se eu tinha algum vício, eu falei, né, rede social, eu passo bastante tempo, hoje em dia nem tanto, em rede social. Mas tem aquele negócio, né, que a gente fala que é trabalho, e às vezes a gente acaba também ali, um momento do dia, a gente acaba passando muito tempo ali. E, inclusive, eu tava falando com o Marcos a respeito disso, né, que eu tava conversando com ele aqui, né, pra ver o que ele achava, porque vira e mexe eu fico no... num dilema a respeito se isso aqui compensa, sabe, tá expondo a minha vida, tá expondo a vida das crianças, né, de certa forma, até que eu nem exponho tanto elas assim, pelo menos eu acho que não, né, em vista, assim, se for pra comparar. Eu tava conversando com ele, né, pra ver se ele acha que valia a pena, porque tem os prós e os contras, né, a gente tava conversando, e eu fui e falei pra ele, ele falou assim, Marcos, a internet, ela pode ser ruim, porque a gente não sabe, às vezes, administrar o nosso tempo e acaba perdendo muito tempo de vida na internet, mas, ao mesmo tempo, a internet tem muita coisa boa, desde que a gente saiba usar e saiba filtrar também. Porque, de certa forma, eu tô colocando aqui entre aspas, gente, pra ninguém distorcer também o que eu tô falando, mas isso aqui é um assunto bem amplo, tem muita coisa envolvida, mas eu falei pra ele que, de certa forma, se não fosse a internet, Miguel, Misael e Melissa não existiriam, porque a minha percepção, o meu entendimento, o meu pensamento, antes, sobre filho, era completamente diferente, eu não queria ter filho de jeito nenhum, eu era daquela que batia a mão na madeira, não que eu acredite nisso, tá, gente, porque isso eu nunca acreditei, mas sabe quando você fala assim, a pessoa fala assim, ah, você vai fazer isso aqui, ou você vai ter isso aqui, ou quando a pessoa fala assim, ah, você vai ter um filho, você vai ter mais filho, Deus me livre, eu não lembro se eu cheguei a falar isso, mas eu era dessas, né, desse povo que bate na madeira, não porque eu acredito em bater na madeira, mas a sua forma de expressão. Então, se vocês vissem meu pensamento antes com o meu pensamento hoje, vocês vão falar assim, ela não é a mesma marida, e foi através de pessoas que estão aqui na internet, falando sobre esse assunto que eu comecei a estudar, e comecei a ter uma percepção, uma visão, um entendimento diferente do que eu tenho a respeito de filhos, e a respeito de várias outras coisas na minha vida, e através disso, Deus tem, tipo assim, transformado a minha mente completamente, e às vezes eu vejo pessoas, assim, ah, porque eu não concordo, ah, porque eu não acho, porque eu não isso, mas a pessoa não teve a dignidade de ir atrás pra saber se aquilo que a pessoa tá falando, eu tô falando aqui relacionado à Bíblia mesmo, não tô falando relacionado às outras coisas, pra poder ver se aquilo ali que ela tá falando é verdade, só fica ali, ah, eu acho, porque não importa, gente, o que que eu acho, o que que você acha a respeito da Bíblia, a respeito da Palavra de Deus, o negócio é o que é, não importa se eu concordo, se eu não concordo, se eu acho ou se eu não acho, é o que é, e eu só tive conhecimento de certas coisas, que infelizmente não é falado sobre isso, né, no altar de uma igreja, eu, pelo menos, eu nasci num mar cristão, eu nunca vi o pessoal falando a respeito disso no público da igreja, né, hoje em dia, pregação é sobre outras coisas, mas sobre famílias, sobre filhos, não, inclusive dentro das próprias igrejas, as pessoas veem os filhos como uma praga, uma peste, que Deus que me livre ter filho, né, igual, eu nunca pensei que filho fosse uma praga, uma peste fosse de mim, mas eu era daquela parte, Deus me livre ter mais filho, e foi graças a pessoas aqui, na internet, que, né, meu pensamento foi mudando, porque eu fui tendo a curiosidade, porque a princípio eu não concordava, e eu fui tendo a curiosidade de realmente estudar, e ver, e sabe quando cai a venda dos seus olhos, e o intuito aqui da internet, gente, eu tô dizendo assim, eu, marido, estar aqui não é pra mostrar uma vida perfeita, porque eu não tenho vida perfeita, inclusive eu vou falar disso depois, mas, eu acredito que eu não preciso de subir num público de uma igreja, pra pregar o evangelho, eu acredito que o evangelho, ele pode ser pregado através do meu modo de vida, e tudo que eu falo aqui, eu vivo, eu busco viver, sabe, aquele negócio de você pregar o que você vive, eu não tô aqui falando, porque eu quero parecer a perfeita, eu quero parecer a boa azul do a santa, né, como eu já recebi, críticas nesse sentido também, sabe, críticas nesse sentido também, eu não tô aqui pra mostrar a vida perfeita, eu não sou perfeita, se vocês verem os erros que eu cometo, você vai falar, ah não, essa não é a marida, que eu conheço, eu não sou uma pessoa perfeita, eu não tô aqui pra mostrar a perfeição, eu tô aqui pra mostrar o que tá funcionando pra mim, aquilo que tem que transformar na vida da minha família, você pode ter certeza, se eu tô falando um negócio aqui, eu vivo aquilo ali que eu tô falando, que eu estou falando. Aí, a gente chega ao ponto lá do comentário, o que eu quis dizer com isso tudo, eu só estou mostrando aqui o que eu vivo, e quem sabe, através de eu mostrar isso aqui, a vida de outras pessoas também não possam ser transformadas como a minha foi, esse é o objetivo, eu não tô aqui tentando enfiar nada, goela abaixo de ninguém, ah, você tem que fazer o que eu faço, não, cada um faz da sua vida o que quiser, até porque lá no juízo final, cada um vai prestar contas a Deus das suas escolhas, da sua vida, eu não vou ter que ir ali e pagar, né, os seus erros, ou as suas escolhas, ou, enfim, ou receber a recompensa pelos seus aceitos, cada um vai prestar contas a Deus da sua vida, eu não estou aqui querendo enfiar nada, goela abaixo, eu tô aqui compartilhando a minha vida, as minhas escolhas, só que as pessoas estão se doendo tanto, sabe, com a minha vida, com as minhas escolhas, com aquilo que eu faço com os meus filhos, que tá, às vezes, se esquecendo de ver o contexto por detrás, pra muitas pessoas pode parecer loucura, né, as escolhas que eu faço, e eu não tô me importando com o que as pessoas estão achando, no sentido, ah, Marília é louca, o que eu tô me importando é fazer o melhor que eu posso, com aquilo que Deus entregou nas minhas mãos, e eu falo e erro muito no processo, agora, a pessoa vinha aqui falar pra mim que eu vivo uma farsa, porque eu estou aqui falando de, de filme, que é uma futilidade, sim, e eu vou tornar a dizer, que eu não tô dizendo aqui que é uma futilidade, porque eu não gosto, porque eu gosto, eu era o tipo de pessoa que, aqui em casa tinha televisão, a televisão ficava ligada, o dia inteiro, desde o jornal da manhã, a novela da tarde, né, era a sessão da tarde, era todos os jornais do dia, era, vale a pena ver de novo, tudo isso que em casa a televisão ficava ligado o dia inteiro, só que eu fui percebendo ao decorrer do tempo, que aquilo ali não agregava em nada, e por mais que eu ainda erro muito, igual eu passo muito tempo em rede social, eu acredito que nós vamos prestar contas a Deus um dia, do nosso tempo, inclusive, e eu tenho muita coisa que melhorar, mas aqui, eu expor a minha vida, que também tem um objetivo, porque se fosse olhar certas coisas, não era nem pra eu estar aqui, gente, eu não ganho praticamente nada de estar aqui, sabe, e ficar recebendo esses certos tipos de comentário é chato, então eu te pergunto, pra que eu estaria aqui, se não tivesse um objetivo, né, maior, é tão gratificante pra mim, quando eu vejo as pessoas falando assim, ai Marília, graças aos seus vídeos, né, entre aspas, decidi me abrir pra ter mais um filho, sabe o que eu penso na minha mente? Glória a Deus, mais uma alma pro reino dos céus, esse é o objetivo aqui, eu não tô querendo aqui pagar de santa, pagar de perfeita, porque eu não sou, eu sou, igual o Paulo dizia, né, igual ele disse, das pecadoras, né, eu sou a pior, vocês não sabem aqui, né, o que que, às vezes, os erros que eu cometo com os meus filhos, os erros que eu cometo com o meu marido, às vezes, às vezes, que eu envergonho o nome de Deus, aqui, às vezes, com os meus gritos aqui dentro de casa, só que aí a pessoa virar pra mim e falar que eu tô vivendo uma farsa, eu já achei meio pesado, sabe, porque das minhas dificuldades, ninguém sabe, aqui eu exponho poucas coisas, eu acho fácil falar que a vida da pessoa é uma farsa, mas não querer, assim, calçar os sapatos dela, é muito fácil ele criticar, mas eu não sei o que a pessoa tá passando, tipo assim, eu mostro que as coisas que eu faço, né, bonitinhos, meninos e tal, mas vocês não vêem as minhas dificuldades que eu passo na minha vida mesmo, tem umas que tá nítida, né, só não vê quem não quer, mas vocês não vêem as dificuldades que eu passo com os meus filhos, vocês não vêem as dificuldades que eu passo no meu casamento, com os meus familiares, com as pessoas ao meu redor, os meus dilemas, os meus sofrimentos, sabe, então, esses dias, eu quase também que dei uma resposta pra uma pessoa que veio comentar um estranho comigo no Instagram, mas eu pensei, porque lá no Instagram, quem nunca me mandou mensagem, eu tenho que aprovar as mensagens, né, aí a pessoa me mandou um monte de mensagem, eu fiquei pensando, eu falei assim, não vale a pena responder, não vale a pena ficar dando, né, perdendo o meu tempo respondendo essa pessoa, eu vou responder quem tá mandando mensagem de alguma coisa, tô precisando disso aqui, ou, ah, isso aqui eu achei bacana, eu vou gastar o meu tempo com essas pessoas, o resto eu vou só ignorar, sabe por quê? Porque na hora que eu realmente preciso, não vem aqui ninguém no meu portão pra falar assim, olha Marília, você tá precisando de uma ajuda? Você tá precisando de um pacote de fralda, Marília? E eu não tô falando assim que ninguém tem obrigação comigo aqui de nada, não, não tô, porque cada um com seus B.O. pra lá, né, como o povo gosta de dizer, quem pariu mantém balança, não é assim que eles gostam de falar, mas ninguém vem aqui pra, mas só Marília, sabe, eu passei uma fase muito difícil na gestação da Melissa, foi uma das piores gestações no início, e eu sobrevivi aqui dentro de casa, só Deus sabe como é que foi, ninguém vem aqui no meu portão, fala assim, Marília, você tá precisando de ajuda, sabe, quando eu precisava de sair daqui pras consultas com a, pra fazer o pré-natal da Melissa, que eu não tinha com quem deixar os meninos, não vem ninguém aqui no meu portão, Marília, você quer que eu fico aí com os meninos, pra você poder ir? Não tô falando que ninguém tem obrigação, mas o pessoal quer palpitar? Aí eu tava até falando com a Marília Eduardo, eu falei, o Marília dá a minha vontade de responder, sabe no dia que a sua opinião vai valer alguma coisa pra mim, dessas pessoas que tá começando a enfiar, no dia que você fizer o Pix, no dia que você me der um pacote de fralda, aí sim, porque os meus perrengues eu passo sozinha, aí a pessoa vem querer palpitar coisa que ela não sabe na minha vida, gente, ah, para, pra mim às vezes tem certas coisas que é abuso, então nesse contexto tudo é fácil falar que eu vivo uma farsa, quando eu falo aqui pra vocês, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, o pessoal gosta muito de usar, abertura à vida, eu não tô aqui falando assim, nossa, é tudo perfeito, é tudo maravilhoso, eu não tô aqui pra poder falar isso, tem a parte difícil, tem, mas é a parte boa, eu quero mostrar aqui a parte boa, eu quero mostrar aqui a parte boa, de se fazer a vontade de Deus, e tem muita coisa aqui que eu queria mostrar, que eu queria falar, e que às vezes não dá tempo, sabe, porque senão eu também não vou viver, e tem muita coisa que na minha vida, que eu tô passando aqui hoje, que tá sendo gerado um testemunho, entende, eu estou, por exemplo, isso vai ser um assunto que eu vou falar depois, muito acima do meu peso, e é por erro meu, então eu não tô aqui pra mostrar perfeição, eu não tive ainda a oportunidade de vir aqui falar pra vocês a respeito disso aqui, que eu tô falando pra vocês agora, de respeitar acima do meu peso, é um erro meu, é um pecado meu, só que vai chegar o momento em que eu falar a respeito disso, porque eu sei que pessoas vão se identificar, e talvez, através da minha vida, pessoas que estão cometendo o mesmo erro que eu, vai chegar o momento que não vai cometer mais, porque o negócio, a gente tá no caminho do aperfeiçoamento, e eu tô tentando, com a minha miserável, criatura que eu sou, tentar, às vezes, né, ajudar alguma pessoa, é só esse o objetivo, eu não tô querendo mostrar vida perfeita, nada, nada disso, o objetivo não é esse, o objetivo é viver pra glória de Deus, que as pessoas possam ver em mim, né, o reflexo de Cristo, porque é isso que a Bíblia manda, então, nisso tudo, eu acho muito fácil a pessoa vir falar pra mim que eu vivo uma farsa, sabe, porque as pessoas não veem o preço que eu pago, eu não tô aqui falando aqui, ai, porque é tudo flores, tudo mil maravilhas, tem, já tem meses que eu, não tem semanas que eu não durmo, se for juntar todos os dias da semana, eu não durmo oito horas, tem dias que eu deito quatro horas da manhã, e eu vou acordar cinco e meia, que é o horário, tipo assim, eu vou deitar quatro, mas nesse intervalo de tempo, a Melissa vai acordar pra mamar, e mais ou menos ali pelas cinco horas, seis da manhã, ela vai estar acordada, eu não vou ter dormido nem duas horas, tipo assim, vinte e quatro horas, não dormi nem duas horas, isso ninguém vê, né, mas vim falar que eu tô vivendo uma farsa, é fácil, né, então, gente, antes, isso aqui, eu tô falando assim, ah, tá, a questão do comentário, não, mas antes de a gente comentar alguma coisa, fazer uma crítica, vamos parar pra poder pensar que aquela pessoa que tá ali por trás também é um ser humano, que também tem suas falhas, também tem seus ex, mas tá tentando todos os dias, eu tenho todos os defeitos, gente, todos os defeitos, vocês imaginarem, vários eu tenho, mas uma coisa que eu não sou, é, mentirosa, e, tem uma outra coisa também, eu não tenho dificuldade em assumir os meus defeitos, eu sei muito bem quais são, quais são eles, mas uma das coisas que eu sei falar, que eu posso falar, é que eu não sou, eu me perdi de novo, gente, eu não sou, pera que eu vou lembrar, é, lembrei, uma coisa que eu posso dizer que eu sou, é uma pessoa esforçada, essa é uma das qualidades que eu sei que eu tenho, então fale o que quiser de mim, agora, viver e falar com que eu vivo é uma farsa, porque eu sei o preço que eu tô pagando, eu sei, ah, porque você tirou os seus filhos da escola, sim, tirei, foi o melhor que eu achei, não que eu achei não, que eu tenho certeza, que é o melhor para os meus filhos, eu acredito que é o melhor para toda, todos os filhos de todas as famílias, só que eu não tenho responsabilidade com as outras famílias, eu tenho responsabilidade com a minha, eu vou prestar contas a Deus pela minha, então eu vou fazer o melhor que eu posso, com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, se é nisso que eu vejo, que Deus me encaminhou, para fazer, eu vou fazer o melhor que eu puder, e eu creio que Deus vai me sustentar, eu estou no processo, na caminhada, erro muito, falho muito, sim, mas eu estou, às vezes, ali, errando, tentando acertar, então, se eu tirei os meus filhos da escola, quem está se doendo, não se preocupa, não, porque eu estou fazendo o meu melhor, estou dando o meu sangue, para que eu faça o melhor, com aquilo que Deus confiou a mim, porque se Deus falou para os pais, que cabe aos pais, a educação dos filhos, a instrução dos filhos, eu vou fazer isso, de manhã, de tarde, de noite, vou errar muito o processo, nesses últimos dias, eu já perdi a conta, de quantas vezes, que eu tive que sentar com os meus filhos, e pedir perdão, por uma coisa que eu fiz de errado, por uma coisa que eu não deveria ter feito, por um mau exemplo que eu dei, mas eu estou buscando fazer o meu melhor, e eu espero que, no final das contas, eles possam olhar para mim, e me ver como exemplo, não porque eu sou perfeita, mas porque eu estou tentando, é muito melhor, você errar, tentando acertar, do que você, ficar só aqui de braços cruzados, não faz nada, e fica criticando quem que faz, eu posso errar, posso, mas eu estou tentando, e você pode ter certeza, que o meu desejo, do meu coração, é fazer a vontade de Deus, e através da minha vida, as pessoas possam ver, realmente, o brilho do Espírito Santo, então, eu não sei se vocês vão entender, o que eu quis dizer com isso aqui, mas é uma coisa, que eu precisava de falar, eu tenho aprendido muito, gente, que se a gente pode fazer, diferença na vida de uma pessoa, que seja, a diferença para o bem, se eu posso fazer, falar algo, que vai agregar na vida da pessoa, então eu vou falar algo, para a pessoa, se eu não tenho nada de bom, para falar, eu prefiro ficar calada, uma coisa, que as pessoas, não podem falar para mim, que eu vou ser uma pessoa, inconveniente, porque eu não sou, uma pessoa inconveniente, talvez eu possa até ser, na inocência, tipo assim, eu não percebi que eu estou sendo, mas ir ali fazer algum tipo de comentário, né, que às vezes pode ser desnecessário, que vai magoar a pessoa, ou alguma coisa que eu nem sei, eu não vou falar, não vou falar, porque eu não sei do que aquela pessoa passa, eu não sei das dores que aquela pessoa passa, então, isso aqui fica para todo mundo, né, para quem não gosta de mim, e principalmente para quem gosta, se você pode elogiar uma pessoa, quando você olhar para uma pessoa, ver o que você pode, olha, eu não estou falando que você tem que ficar inflando o ego dos outros, mas, você já teve assim, um dia que você estava assim, borou, crochô, sabe, aí veio uma pessoa e te cumprimentou de uma forma mais enérgica, e ali se sentiu acolhido, se sentiu amado, deixe que Deus ame as pessoas através da sua vida, é isso que eu quis dizer, num contexto todo, porque, tem até uma passagem na Bíblia, inclusive, isso fala da hospitalidade, mas eu acredito que encaixa também muito nisso, para a gente tratar bem as pessoas com hospitalidade, porque muitas pessoas sem saber, abrigam anjos, e é a mesma coisa, gente, o mundo já é tão mal, já é tão ruim, para a gente ficar sendo, né, mais uma pessoa que vai ali, plantar uma sementinha de tristeza, uma sementinha de discórdia, ou, enfim, vão focar em fazer coisa boa, gente, se você pode ali fazer um comentário bom, você faça, se não, guarda para você, sabe, é tanta pessoa destilando ódio, destilando veneno, para quê, eu, eu sou o tipo de pessoa, gente, que eu sou mais reservada, eu sou mais calada na minha, mas, as pessoas podem, tipo assim, não querer chegar perto de mim, por causa da minha cara fechada, né, enfim, devo ser mais na minha, mas não porque eu fui ali para falar, ou para ofender ninguém, sabe, eu já cometi erros também com essas pessoas, eu tenho aprendido, eu tenho tentado aplicar, tudo que eu tenho aprendido, eu tenho tentado aplicar, vai ter hora que eu vou falhar, com certeza, mas, é sempre no intuito de querer acertar, e, enfim, gente, é isso aí que eu queria dizer, eu tenho repensado muitas coisas na minha vida, depois eu vou vir compartilhar, talvez, provavelmente, outras coisas com vocês, né, nesses últimos dias aqui, eu fui atrás de algumas coisas que eu estou fazendo, inclusive que, enfim, eu vou vir comentar com vocês em outras coisas, mas eu estou buscando evoluir, gente, e o intuito aqui não é mostrar a perfeição, não é mostrar que eu sou a boazuda, que eu sou a santa, não, não sou nada disso, o intuito aqui é mostrar aquilo que tem transformado a vida da minha família, em todas as áreas da minha vida tem sido transformada, e, inclusive, né, falando de homeschooling, que eu sei que tem muita gente que acha que eu sou doida, que tem gente que não concorda, tem gente que admira, enfim, quando eu fui fazer o curso de homeschooling, que foi aquilo que me fez decidir fazer, eu não fui fazer o curso no intuito de fazer o homeschooling, eu fui porque no, na chamada, né, pra, eles estavam divulgando ali o curso, o pastor falou o seguinte, esse é o curso que vai transformar a vida da sua família, você vai aprender a ensinar o seu filho a aprender qualquer coisa, mesmo que você não saiba, só que essa parte que falou assim, esse curso vai transformar a história da sua família, foi nisso que eu me apeguei, e realmente foi isso que aconteceu, depois que a gente começou a fazer, como escolher a vida da minha família não é mais a mesma, e ela mudou pra melhor, e a tendência é ficar só melhor, e eu creio que vai melhorar a cada dia, e se eu estiver aqui na internet até lá, se Jesus não voltar, enfim, vocês vão ver, que eu vou voltar aqui pra testemunhar tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, tem muita coisa aqui que eu não compartilho, e não é o momento de compartilhar, porque tem gente que não entende, eu não tenho que ficar perdendo tempo explicando pra quem não quer entender, pra quem realmente tem dúvida, e quer entender, tem coisas assim que eu ainda vou, vim aqui e vou falar, mas eu não tô aqui perdendo meu tempo pra quem, né, enfim, mas, muita coisa, gente, mudou, muita coisa está mudando, e muita coisa vai mudar e pra melhor, e é isso, eu fiquei falando que quase meia hora, então eu já posso até encerrar esse vídeo, porque amanhã, eu acredito que se Deus quiser, eu vou fazer compras, e eu vou gravar vídeo, compro supermercado pra vocês, vou tentar mostrar a organização aqui, tudo bonitinho, e eu conto com vocês, mas de qualquer forma, comente aí o que vocês acham do que eu comentei, seja, você concorda, você não concorda, eu não tenho problemas, nem vocês não concordarem com o que eu tô falando, só não dá pra ter desrespeito, vocês podem vir aqui e expressar a opinião de vocês, às vezes a gente vai falar de um ponto de vista, porque às vezes a gente acha que aquilo que a gente pensa é certo, eu não tô dizendo aqui certas coisas, mas, às vezes a gente só não parou pra poder pensar em outro, de outra forma, então, dá pra gente conversar aqui, mesmo que a gente não concorde, mas com respeito, então por hoje é só, um super beijo e até o próximo vídeo.